Meu Deus, creio em Vós, espero em Vós, amo-Vos sobre todas as coisas. Os cristãos são convidados a abandonar a escravidão do pecado para se tornarem cada vez mais servidores do Senhor. Que esta leitura nos renove a disposição de colocarmos nossos dons a serviço da liberdade e da vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, Jesus dizia, A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda, Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da Salvação Ao contemplar esta passagem, nos fixemos na linguagem simples, com imagens tão cotidianas que Jesus apresenta. Uma forma de buscar fazer do reino algo próximo, real e concreto, assim como o mundo no qual vivemos. Nos perguntemos, o que tem em comum uma semente e o fermento? O texto diz que tanto a semente quanto o fermento são tomados pelo homem e a mulher. Ou melhor dizendo, necessitam de cada um para alcançar a plenitude. O reino não se realiza à margem da realidade no mundo paralelo, mas empurra para ocorrer aqui e agora, na vida, na minha vida, em nossa vida. Este é o primeiro passo. Como está a minha capacidade de acolhida do dom que Deus me oferece a cada dia? Relendo o texto, fixemos-nos no último versículo. Tanto a semente como o fermento se transformam para gerar algo novo. As sementes se rompem e se abrem à nova vida que surge. Já o fermento desaparece na massa, fazendo-a expandir. Estas imagens me falam de entrega, de dar a vida sem protagonismos, de ajudar a crescer os demais e que seja a obra de Deus e não a minha que frutifique. Quem de nós se recorda do fermento ao comer um pão, um bolo ou um biscoito? Ou da pequena semente que deu lugar a uma árvore? Podemos dizer que o reino de Deus faz nova todas as coisas. Faz maravilhas com os elementos, com as pessoas que estão ao seu alcance. Todos nós podemos aportar nossa matéria-prima, o que somos, com a confiança que Ele atuará como este fermento, fermentando e dando o corpo e transformando nossa sensível farinha em sua obra. Ou seja, sou consciente da ação do Senhor? Coloco-me à sua disposição para que seja Ele que me transforme e faça tudo novo? Oremos. Pai de bondade, que nos chamas a ser fermento e semente em Teu Filho Jesus. Ensina-nos a fermentar e a romper qual semente pelos outros. E tudo por amor. Divino Espírito Santo, ilumine-me. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal. Ativem o sininho. Dê o joinha em nossos vídeos. E compartilhem a Palavra de Deus. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti